Revela-nos a Sua presença, Senhor. Revela-nos a Sua glória, Deus. Mostra-nos a Tua face, Deus. Revela-nos o Teu caminho. Precisamos, Senhor. Novamente estou aqui, Senhor. Pois eu preciso de Ti, totalmente. Novamente estou aqui, em Tua presença. Desesperadamente, abraça-me, Senhor. Pois eu preciso de Ti. Sem a presença de Tua glória, não poderei prosseguir. Que envolve-me, Senhor. Preciso tanto de Ti. Sem a presença de Tua glória, não poderei prosseguir. Jesus. Jesus. Ajuda-me, Senhor. Jota, meu Deus Novamente estou aqui, Senhor Pois eu preciso de Ti Totalmente Novamente estou aqui Em Tua presença Pois eu preciso de Ti Desesperadamente Abraça-me, Senhor Pois eu preciso de Ti Sem a presença de Tua glória Não poderei prosseguir Envolve-me, Senhor Preciso tanto de Ti Sem a presença de Tua glória Não poderei prosseguir Jesus Seu nome é 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 Jesus Senhor Seu nome é Jesus Meu Senhor Seu nome é Jesus Senhor Tu és a glória de Deus Manifestada a mim Tu és o resplendor Senhor Da glória de Deus Da glória de Deus Da glória de Deus A expressão exata Do Seu eterno ser Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus 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 Amado da minha alma Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto